Nós temos que estar preparados para o nosso resultado. É uma maneira de nós valorizarmos aquilo que nós fizemos contra o Santos e contra o Esporte. Nós temos e vamos buscar. Vamos buscar porque estamos preparados. Estamos preparados porque a nossa atenção e o nosso foco foi em cima de tudo isso. Nós não viajamos de graça, nós não fomos para lá, voltamos de madrugada e todo mundo estava no dia seguinte no CT preparado ou preparando uma vitória na quarta-feira. Jéssio, nós temos a nossa responsabilidade. E cada um assumindo a sua parcela, esse time fica muito forte. Vocês estão preparados para a vitória. Vamos lá para dentro. Como que você analisa hoje a vinda de treinadores estrangeiros para o Brasil? Eu acredito que a vinda de profissionais de fora seja sempre saudável. Em um ambiente onde você passe a observá-los e a ser também observado. Eu acredito que o futebol brasileiro recebeu ao longo dos anos grandes profissionais de fora, profissionais que nos deixaram um legado. Essa troca é muito saudável para o desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que todos nós queremos. Eu acho que a vinda do Jesus, ele pega o Flamengo num momento fantástico, praticamente uma seleção em campo e com o seu talento, com o seu trabalho e sua dedicação, consegue fazer um ano quase que perfeito, se não foi perfeito. O que eu vejo é que, de um modo geral, a impaciência lá sempre foi muito grande contra os profissionais no Brasil, por isso esse número excessivo de mudanças. Mas acredito também que em algum momento as coisas devam mudar, devam ser alteradas. Confio muito numa evolução dos gestores dos nossos clubes. Eu fico muito feliz nas duas passagens que eu tive pelo Flamengo. A primeira em 2013, a abertura dessa gestão do presidente Bandeira. Quando nós tivemos a montagem daquela equipe que foi campeã da Copa do Brasil, nós participamos diretamente desse início. O Jaime, depois, de uma maneira brilhante, acabou conquistando aquele campeonato. E, por último, essa passagem, onde com a classificação a Libertadores, o Flamengo teve uma situação muito próxima daquilo que desejava. Já vinha amadurecendo há algum tempo. Depois, de uma maneira brilhante, o trabalho do Jesus fez com que tudo se confirmasse e se concretizasse. Porque sentimos esse ambiente, sentimos as mudanças que aconteceram, todo o trabalho sendo desenvolvido, principalmente com o fortalecimento das categorias de base e esse número fantástico de jogadores que foram promovidos nos últimos anos, dando condições para que o Flamengo conseguisse também, com essa movimentação de valores, uma sustentação financeira, um equilíbrio financeiro. E, a partir desse equilíbrio financeiro, é natural que mudaram as coisas dentro do clube. Até porque essa mudança veio de anos e anos de muito trabalho, de muita luta, muita dedicação. E um compromisso muito sério de todos que foram envolvidos para com a torcida do Flamengo, que almejava e esperava como ninguém por um momento como esse. A sua última passagem pelo clube foi muito marcante, com um percentual altíssimo de aproveitamento. Quase 70% de aproveitamento. A gente quer saber o real motivo da sua saída naquela ocasião. O real motivo da minha saída, eu acredito que tenha sido a mudança da própria diretoria. Eu acho que a nova diretoria que tem entrado, gostaria de ter uma pessoa em quem confiassem, acreditassem. Eu acho que isso é um fato natural. Eu me sinto feliz por ter tido a oportunidade, aliás, em dois momentos distintos, de estar à frente de uma equipe como o Flamengo. E, graças a Deus, em todos os locais que eu vou, eu sou sempre lembrado pelo trabalho que nós deixamos lá dentro. Fico muito feliz com tudo isso. Lógico, todos nós gostaríamos de continuar, porque eu senti aquilo que poderia acontecer com o clube. E me sentia também preparado para que pudesse ajudar de alguma forma. Porém, não foi o que aconteceu. E eu tenho que respeitar e entender. Sobre a sua batuta, qual foi a melhor partida que o Flamengo fez? Eu assumi o Flamengo numa situação complicada. Nós estávamos muito próximos à zona de rebaixamento. E a equipe vinha perdendo muitos jogadores, muitos lesionados, entregues ao departamento médico. Já nessa segunda passagem, eu acho que uma partida foi um divisor. A partida contra o Corinthians, dentro da arena em São Paulo. A equipe fez um 3x0. E naquele momento eu colocava todos os jogadores que se fizéssemos um grande resultado ali, ainda conseguiríamos um fôlego para que brigássemos de igual para igual com o Palmeiras, a liderança da competição. Professor, o que é a torcida do Flamengo? O senhor viveu as duas vertentes. O que é jogar contra e o que é jogar a favor da nação rubro-negra? Olha, eu não tenho nem o que falar sobre a torcida do Flamengo. É fantástico você estar ao lado dela. É terrível quando você tem que jogar contra. Eu já estive por inúmeras vezes atuando contra essa torcida dentro do Maracanã, em outros estádios do Brasil. E é impressionante. O ambiente é impressionante. Tudo que envolve o espetáculo é fantástico. Aliás, é um espetáculo que eu sou agradecido a Deus de poder ter participado em muitos deles, tanto contra quanto a favor dessa torcida que é fantástica. É maravilhosa. Ação, o Bruno, é o DTU!